Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa! Na hora do almoço! Pontualmente! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral, a partir de agora você já sabe Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento Sim, da pegada do BG com assinatura da pioneira TV Leste Eu e você somos parte desse ultimaço da informação Inaugurando mais uma semana e vamos que vamos Não me abandone, vem comigo Segunda-feira, mais uma segunda-feira, né? Acelera aí que vai dar certo Segunda-feira, 15 de agosto de 2022 E o BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa super câmera no pico O Debito Luna mostrando essa, essa, aliás, parte dela, né? Parte aí da BR-116, da ponte chamada de Ponte de São Raimundo Por onde passa a rodovia Santos Dumont Apelidada de Rio Bahia, porque liga esse progresso, essas pontas do país BR-116 é a sigla dela Aí, na entrada do bairro Vila Issa Ponte de São Raimundo de TV Todos os caminhoneiros, carretreiros, bitrenzeiros Todos os estradeiros já ouviram falar dessa ponte É, porque no fim da tarde Ela dá uma engasgada ali que não passa é nada É, um dia a gente sonha, né? Ter a duplicação dessa ponte, se Deus quiser Temperatura 29 graus Dia de sol com algumas nuvens Sem previsão de chuva Vai chover, não? Ué, umidade relativa do ar varia entre 49% e 99% É, só relativa essa umidade, né? Nada de absoluto Nesta edição, você vai ver, vem comigo Discussão entre pai e filho Termina em agressão no Vale do Aço O que é isso, gente? Homem é preso, suspeito de matar o irmão Durante briga no Nordeste Mineiro Ué, gente, que fim de semana é esse? Não era o Dia dos Pais? Eu, hein? Em Santa Rita de Minas Homem de 23 anos morre ao bater de moto em carro Polícia apreende grande quantidade de droga Escondida em Manilha, na cidade de Caratinga E o noticiário não para por aí, né? Tem esporte no BG A rodada do Brasileirão Série A O Galo ganhou, né? Fora de casa, ganhou no último minuto Gol do Allan Kardec O América ganhou em casa Cruzeiro empatou Com o mando de campo ao jogo foi em Brasília Mas tá bom, Cruzeiro tá na liderança 10 pontos de frente O Corinthians... O que aconteceu com o Corinthians? Perdeu pro Palmeiras É, daqui a pouquinho tem esporte no BG Tem a sua participação no WhatsApp 991 11 14 43 Aproveito pra cumprimentar você que está na fanpage da TV Leste No Facebook Muito obrigado por sua companhia Fique com a gente aqui A você que tá seguindo o Instagram da TV Leste O novo Instagram Arroba TV Leste OF E o meu pessoal Arroba Nicometro Felício Vamos que vamos A...